Música Vem comigo a torcida mais apaixonada do Rio de Janeiro A torcida do nosso Botafogo Vamos fazer o que? O pré-jogo de Botafogo e Curitiba Neste sábado, 7 horas logo mais lá No estádio Newton Santo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Com uma novidade Qual novidade é essa? A volta de Gustavo Sauer A única novidade aí na lista de relacionado Jogador recuperado de um quadro infeccioso no tornozelo esquerdo O meio atacante não era relacionado desde o jogo contra o Santos Lá na Vila Belmiro no dia 20 de julho Há quase dois meses aí, quando entrou no fim do segundo tempo O atleta já tinha trabalhado agora, vem trabalhando a transição nesta semana E foi liberada aí completamente Treinou com o grupo que saiu a lista aí com o lateral esquerdo, o DG, ficando de fora Da última lista aí, o DG segue de fora agora E segue em tratamento aí no DM Breno, Kaique, Daniel Borges Enquanto Carlinhos, Hugo, Rafael, Del Piage, Patrick de Paula, Carly E em transição aí, o nosso Diego Gonçalves Apareceu nesta lista de relacionado, mas já está recuperado Agora vamos acompanhar o quadro de arbitragem que apita a partida de logo mais Segue comigo aí Começando aí pelo árbitro principal Paulo César Zanovelli da Silva Mineiro Acompanhado pelos seus assistentes auxiliares Com Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira Ambos de Minas Gerais E a árbitra de vídeo lá O chamado VAR, a Diane dos Santos Essa aí paulista, valeu? Então agora vamos para a provável escalação do fogão Mas antes aí, peço que se inscreva no canal Deixe seu like Ative se você puder os sininhos da notificação Para quando for postado algum conteúdo Você venha estar acompanhando o que? Na íntegra, exclusivamente Então desde já, deixo o meu muito obrigado Valeu? Sem delongas Bora aí para a nossa escalação Agora torcedor botafoguense Vamos para mais um pré-jogo De Botafogo e Curitiba Então obrigação do fogão Hoje é vencer essa partida Então vamos lá No gol, nenhuma dúvida Gato, chamado de Gatito Fernandes no gol Na zaga Vitor Cuesta O argentino aí que vem mantendo uma boa performance Nesse campeonato Junto com Adriel Zagueiro também que chegou aí nessa segunda janela de transferência E está mantendo aí o nível boa de atuação Na lateral direita Renzo Saravia Na lateral direita Argentino Aí que na última partida não foi tão mal Não comprometeu Vem mantendo ali na lateral direita Mas ainda está levando boas atuações aí com a camisa do Botafogo Na lateral esquerda Essa daí não temos dúvida Fernando Marçal Fernando Marçal Jogador também que veio nessa segunda janela de transferência E é o nosso lateral esquerdo Formando a meiuca do Botafogo ali Com Tietê Um volante de saída Tietê também Vale frisar Que vem subindo muito de produção Nas últimas cinco partidas aí Com a camisa do Glorioso E está fazendo boas atuações Melhorando mais ali na marcação Tendo mais pegada Sabemos que não é a performance do jogador Mas está contribuindo bastante ali Com a saída de bola Entre os zagueiros Que é fundamental Botei Lucas Fernandes como segundo volante Deu para ficar claro Que o Luz Castro Optou de recuar esse atleta Desde já que no último jogo Vimos ele jogando de segundo volante Contra a equipe do América Mineiro Porque ele jogou o Lucas Fernandes de segundo volante Justamente Para dar mais liberdade ao Eduardo Ali Então falando em Eduardo Eduardo será o nosso armador Mas frisando que Lucas Fernandes Vem fazendo a dobradinha ali com o Eduardo Quando o Botafogo tem a bola Para estar ali fazendo o estilo dois meias Dois meias ali à frente dos atacantes Então Lucas Fernandes ali De segundo volante E Eduardo ali como fosse o camisa 10 do time Na armação Na ponta esquerda Jefinho Jefinho, moleque que... Bom de bola Que na última partida também Não foi muito... Não foi tão bem Como o time do Botafogo ali Deu um chute perigoso também O Jefinho que o Kavik Oli pegou lá Fez um milagre Fez uma partida razoável Porque a gente está acostumado com atuações boas Desse atleta Desse ponta esquerda aí Então a atuação do Jefinho na última partida foi razoável Como a do time também Na ponta direita Vitor Sá Esse aí Vem sendo muito sacrificado Vale ressaltar muito isso Que ele vem sendo sacrificado ali na ponta direita Desde já que o jogador tem que voltar para marcar Os extremos adversários Vale ressaltar isso E acaba chegando sem fôlego lá no ataque do Botafogo Lembrando que o jogador também pouco finaliza nesse campeonato Muitas pouquíssimas finalizações E o Vitor Sá também tem que atentar um pouco para isso Porque jogador de ataque tem que chutar bola no gol Mas ele no comando do ataque aí Está pecando nessa questão De finalizar E também fica sem perna O cara vai lá Bater na zaga do Botafogo Fazer a marcação aí dos pontas adversário E acaba também esquecendo de finalizar Mas Vitor Sá está sendo peça fundamental aí Principalmente ali na recomposição defensiva do time E no nosso ataque lá Tiquinho Soares Que ainda não balançou As redes Com a camisa do Botafogo Vai para o seu terceiro jogo agora Contra o Curitiba E a torcida está esperando aí Um gol Do nosso artilheiro aí Do nosso centroavante Para estar enfim aí Celebrando a estreia do primeiro gol dele Botafogo Precisa muito desse resultado Esperamos aí cara Uma boa vitória Uma boa vitória No campeonato brasileiro Tranquilamente Totalmente errado Vai ser um jogo tenso novamente Botafogo ganha em 13 partidas Aí lembrando o retrospecto Perdeu 6 Empatou 4 E ganhou 3 partidas só Então muito ruim Somos se eu não me engano Se eu não me engano O pior mandante nesse campeonato brasileiro Um dos piores mandantes E temos que melhorar essa marca Todo vídeo a gente fala Tem que melhorar Temos que ganhar no Newton Santo E o time não corresponde Então se quiser alcançar alguma coisa A mais na tabela de classificação Jogos dentro de casa Se não ganhar jogos dentro de casa Vai complicar a situação O bom é que estamos no G4 Ali dos times que ganharam fora Como visitantes Somos uns visitantes indigestos Mas temos que cumprir Nossa missão em casa Lembrando aí que o público Não vai ser aquele público Anterior De 32, 33 mil pessoas Não Hoje um público cai no máximo De 15 a 12 mil pessoas Pra estar acompanhando essa partida Muito culpa aí por causa do time Que não fez o seu papel de casa Contra o América Mineiro E é isso aí Vamos esperar agora Logo mais Uma vitória do Botafogo E que venha crescer Mais aí nesse campeonato brasileiro Valeu rapaziada Então Canal AB vai ficando por aqui E lembrando Que somos Botafogo Até o fim E tamo junto Depois aí no pós-jogo Valeu Boa 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 Boa